Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas a informação tem que ser passada, tá certo? Hoje, dia 20 de agosto, o INSS vai dar início ao teste piloto para fazer a prova de vida facial, tá certo? O INSS vai entrar em contato com vocês usando o meu INSS, que é o aplicativo, usando o e-mail ou então o número de celular que geralmente você deixa quando vai fazer a sua prova de vida para algum eventual problema no seu cadastro, eles entrarem em contato com você, tá certo? Então, eles vão entrar em contato com vocês e vão usar também a data prev para ajudar a fazer essa prova de vida, tá certo? Lembrando para vocês que fazem a prova de vida, por mais que seja um teste piloto, quando você fizer o teste, fizer a prova de vida e der tudo ok, você não vai mais precisar se deslocar a uma agência do INSS. sua prova de vida já estará confirmada, tá certo? Então, gente, tem algumas coisas que eles precisam para fazer essa prova de vida. Você vai ter que ter carteira de motorista ou título de eleitor digital para comprovar que você realmente está vivo, tá certo? Por quê? Porque quando foi feito esses documentos, eles pegam fotos de vocês atuais, eles fazem todo um procedimento e deixam no banco de dados deles, tá certo? Então, quando você for fazer essa prova de vida e usar para tirar foto, eles vão comparar a sua foto com a foto do banco de dados deles. Então, quando eles comprovarem, aí a prova de vida vai estar finalizada, tá certo? Tem alguns procedimentos e alguns documentos que eu acho que precisa. Quando ele entrar em contato com vocês, eles vão explicar tudo direitinho, se precisa baixar algum aplicativo, se precisa fazer mais algum procedimento. Então, vocês não perdem a cabeça, vocês se acalmem e aguardem eles entrarem em contato com vocês. Serão 500 mil beneficiários que vão participar desse teste, tá certo? Tem algumas perguntas que eu vou fazer em outro vídeo. Tem 12 perguntas que eles fizeram e eles mesmos responderam. Então, eu vou dividir em dois ou três vídeos essas perguntas para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, nesse vídeo é só um lembrete para vocês que vai começar hoje, dia 20, essa prova. E nos próximos vídeos, eu vou trazer as perguntas e as respostas respondidas e também um passo a passo do que poderá precisar. Porque eles ainda vão anunciar alguns critérios que ficam em aberto. Então, hoje, dia 20, eles anunciam e eu faço esses vídeos para vocês e trago as perguntas e as respostas, tá certo? Mais informações, eu trago para vocês. Até a próxima.